E aí, gente, aqui é o Sasuke, o prefeito, o Hokage de Konoha, Vila da Folha, da... Vila da Folha, Vila da Folha, Vila de Konoha, Konoha Hagakure Konoha, da Vila da Folha. Eu tô aqui pra fazer... Vila da Folha. Eu vim aqui porque hoje eu vim conquistar mais votos pra minha Hokage. Eu tô aqui com uma das minhas eleitoras, eleitoradas. Eu vou votar em você porque você é membro da Kato Kigoa e eu, a gente é um... Eu vou trazer a Katsuki pra Konoha, é... Vai trazer, vai... Vamos destruir a Vila! Não, não destruiu a Vila, é... A gente vai trazer segurança, segurança dos amigos. Segurança? Tá. É, e é isso aí, vota em mim. O deserto do Saara aqui. Ó, vota em mim, hein, cada like é um voto pra mim, Sasuke069. Vota nele. Deixa o like. A tua mãe vê isso que você faz. Ela faz coisa pior, mano. Sua mãe acha bonito, sua mãe acha bonito. Sua mãe acha... Dança aí, dança aí. Cala a boca, velha, cala a boca. Que isso, você trata assim, sua mãe. Você ainda grava, você ainda grava pro seu vlog. O que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, os homens fazem contigo, tá ligado? Que salta de respeito, gente. Você viu, né? Eu vi, você... Você dança na frente da sua mãe, ela sabe que você fica sarrando aí em tudo? Ela dá na minha frente, mano. Aí... Aí me pegou numa situação que eu não tava esperando, né? Quanto que ela cobra? Que porra é essa? Não, não... Não... Você aceite o quê? Não, tomara que você me aceite. Tô gravando isso aqui tudo, vai aceitar o quê? Isso aqui é o quê? GoPro? É aquela que é só uma bolinha. Espirro lança. Cachorrada vai brotar. É brota. Isso é brota, viu? É rolar, não é brotar, não. É cachorrada vai... Espirro lança. É rolar. Chegou... Alguém tá encrencado. Tu não tava morto? Ixi... Cala a boca! Ó o Naruto. Eu já falei, eu tenho uma conexão com o cachorro que tá no cu do Naruto, eu já falei. Esse é o Naruto? Esse é o Naruto. É o lendário Naruto. Esse é o Naruto? Não, eu sou o Minato. Eu sou o pai do prefeito. Esse é o também. Prefeito? Mas você não é o Naruto? Eu sou o prefeito, você é meu pai? Ele é perfeito, mano. Eu vou ser prefeito daqui a uns dias. Você vai votar em mim também? Você também vai votar a 069, Sassu? Você é lindo. Ela me ignorou. Ela vai a velha, vai ser... É, ela me ignorou, mas ela vai dar em cima do cara. Valentina, tu me respeita. Tu me respeita, porque o negócio tá ficando funcionando... Briga, 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 briga... Vai e mori. Briga, 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 briga... Só que nesta aqui já foi mais ruim. Você tá... Você tá... Só prendendo ela. Você tá... Deu cu. Comigo não. Tá prendendo comigo. Tá prendendo comigo. O Naruto tá... O que 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 é isso? O que que é isso? Nossa, que legal, tio Dá pra atravessar você Nossa, dá pra atravessar certamente Você também Será que isso é um jogo de computador? É uma simulação? Eu tô vendo gente ali de longe Caramba, deixa eu ver Gente, eu avistei de longe um grupo de pessoas Vamos lá comer eles de porrada É, vamos lá bater em todo mundo Himawari, chama Katsuki Eu vou chamar Katsuki, eu vou chamar Katsuki Chama no WhatsApp, tem um grupo Eu vou chamar no Zap2 É, tem um grupo do Zap2 Você tá no grupo? Eles me tiraram, porque eu mandei a foto do Hulk comendo uma betoneira Ah, não Oi, Himawari, Himawari Vem aqui, Himawari Himawari Que o Naruto não gosta que a gente fica assobiando E eu descobri que o Karkashi não sabe assobiar Agora dá uma zoadinha, Himawari Tá logo ali, Naruto Você me salvou do lança Você me salvou do lança, obrigado Que bom, que bom De novo, amigo, obrigado Tinha travado de novo, Sakura Tô com sérios problemas Eu vi ele, tadinho Tava ali no canto com a mãozinha assim E aí, tá doendo, alguém me ajuda Eu tava travadinho Eu tava travadinho Agora eu tô bem O lança já passou? Eu sou o menino livre de novo Esse menino tá com fogo no cu É, eu tô pegando Galera, ele tá com fogo no cu Nossa, era dele Ele tá, tá, tá Tadinho O baruto falou que não gosta de você Por que você não gosta de mim Só porque eu vou ganhar do seu pai E vou me tornar prefeito De Konoha Vila da Folha De Konoha De Konoha Gakuri De Konoha Da Vila da Folha De Konoha Do Euhokagi De Konoha Por que meu pai deixa ele ficar aqui na vida dele, hein Porque eu sou o mais forte E ele me Quebra a cara dele Tem que ter medo mesmo, mano É, né Que tem que ter medo de mim Eu sou Eu sou aqui, ó Tem que ter medo, tem que ter medo Ó, como eu sou forte Olha a força do Sasaki Isso Dá um beijinho aqui Não, não faz isso não Isso É, porque você é um fraco Você é um fraco Você é um fracote Eu vou ser Hokage na Vila da Folha E vou ganhar do seu pai Eu sou o Sasaki, tá ligado Eu sou o Sasaki, tá ligado Ele vem lá da mesma vila que eu, mano Ele vem lá da vila da Folha, mano De maconha Que esse rio da puta Fica tudo assobiano Gakashi não sabe assobiano Buruto Os alienígenas me abduziram de novo, Buruto Eles fizeram voltar a ser uma criança Eles falaram você é muito gostosão Vai Espírito, lança Espirro, lança Espirro, lança Espirro, lança Espirro, espirro Espirro, lança Espirro, lança Espirro, lança Espirro, lança Espirro, lança Isso, Kakashi Isso, Kakashi Yes Espirra, espirra Não tenho casa Não tenho carro E se ficar comigo É porque gosta Meu Ha, ha, ha Lepo, lepo Que vibe indescritível Que vibe Isso aí é zoar com as coisas verdadeiras, tá ligado? Isso aí é zoar com as coisas verdadeiras Ó, deixa eu falar aqui É só com as coisas verdadeiras Aquele cara ali, ó Aquele cara ali O Kakashi Tá falando que ele tá sendo abduzido Ele tá louco Mas ele foi, mano Ele não era uma criança Ele tá dando ideia Eu acho que não É porque sendo criança Ou não sendo o Kakashi Ainda assim ele é um grande comedor de casada, tá ligado? Mas aí Mauro é uma criança Não é uma casada Rapazinho, quem é você? Ah, você é Sasaki Você é a famosa Sasaki Me mostra o seu saco, então Esse Kakashi Agora que tá criança Tá estranho, né? É porque eu... Mas enfim O momento tá chegando Eles vão chamar a gente pra nave deles Que daí a loucura, Kakashi Você tá muito louco, Kakashi Eu tô criança Você não acredita ainda Você colocou uma roupa pequena só Eu sou criança, filho da puta Você só tá com uma roupinha menor Para de porra Para de ser louco Para de ser louco Você para de bater em mim Só porque eu sou criança agora E apoio pra todo mundo Agora eu posso Agora eu posso Vem, você vê Eu sou ninja copiador mesmo Copi isso daqui, ó É porque eu não tenho No charingã ainda, seu merda Meu amigo tem que morrer ainda É, né? Meu amigo tem que morrer em barra da praia Você tem que roubar ainda Teu charingã Tu ainda não tem, né? Eu não roubei Ele me deu Tá, então faz o seguinte Mostra o Zé Paro de duvidar de você Cala a boca Eu tô resolvendo uma coisa aqui, ô Cala a boca aí, rapaz E teu pai não é mais prefeito Avisa pro teu pai que ele já perdeu O meu maior erro quando eu era adulto Foi ter tido esse piracho de bosta Como filho aqui, ó É sim O cara não consegue Eu não consigo, cara Desculpa Eu não consigo Vírus da Bocitologia É o vírus Ó, é o seguinte Se vocês me mostrar E me provar que existe alienígena Eu ajudo vocês Eu consigo te provar Ai, cara Tem um copinho? Tem um copinho? Mais um copinho, cara Eu já tomei Um, dois, três Qual que vem depois do três, cara? Cara, você tem que saber Eu acho que é o... Ah, eu não sei Um, dois, três, chá É, eu... É isso aí Tá, eu tô ficando meio maluco, cara Eu preciso de... Mais um copinho Mais um copinho Mais um copinho E aí eu vou pra festa E vou dançar E vou... Eu tenho um... Eu tenho um aqui Eu tenho um aqui Que é diferenciado Só que você tem que ver A medida da fonte E não é porque você tá pensando Você quer... Você... Você fica de calça Por favor Tá vendo aqui? 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 Peraí Fica aí Aqui, aqui Vai, aqui Foda pra baforar também O Espirro Lança Obrigado, galera Tamo junto Depois eu te pago Eu não tenho dinheiro agora Porque eu gastei tudo Tchau Espirro Lança Não, não Eu sou o Konoha Eu sou o Hokage de Konoha Da Vila da Folha de Konoha Eu vou ser o Hokage Vota em mim, galera Gara, você vai votar em mim 069 Gara, o Gara vai votar em mim Eu já ganhei o voto do Gara também Cala sua boca Eu vou ganhar Eu sou o Gara Hokage Da Vila da Folha Da Vila da Folha